Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, o vídeo de hoje tá muito especial, porque chegou a minha caixa do Nerd Spirit, olha o tamanho dessa caixa, mano! E eu tô ansioso pra saber os itens que vieram aqui, e você vai descobrir junto comigo depois da vinheta. Vamos lá! Pois é, mano, e se você gosta de itens nerd e ainda não conhece a Nerd Spirit, você tá perdendo tempo, mano! Porque essa é uma caixa com versões a partir de R$62,90, com itens exclusivos, cara, em que você escolhe as suas sagas e filmes favoritos, para que os itens cheguem pra você mensalmente. E mano, estamos falando de uma caixa misteriosa com produtos de altíssima qualidade e que custa menos de R$100,00. E é muito fácil de você fazer a compra, tá? Eu vou deixar os links aqui pra vocês, tanto do site, quanto do Instagram dos caras, pra você conhecer. Sem mais delongas, vamos agora começar a abrir a caixa e fazer esse unboxing. Vamos lá! E é legal que a caixa também é temática. No outro mês, veio uma caixa do Gengar, do Pokémon, que eu adorei. Ai, eu sempre sofrendo pra abrir essas coisas. Olha que bonitinho, uma caixa do Pikachu! Tem um rabinho aqui atrás, olha só. Que massa, mano! Eu amo Pokémon e já é a segunda caixa dos caras que vem, então, com algum tipo de homenagem a Pokémon. Vamos lá! Vou botar aqui do lado pra gente começar a abrir ela juntos, então. Pra começar, então, uma camisa. Dá uma olhada, ó. Olha só como vem, bem embaladinha. Clube Comics. Somos a mistura de coisas que gostamos e vivemos. Super-heróis, vilões, games, músicas. Legal, cara. Peça 100% licenciada. Projeto oficial, produto oficial. Vamos abrir. Olha só! Mano! Cara, se liga nessa camiseta! Irada, mano! Olha só o detalhe do Batman aqui atrás também. I am the shadows. Eu sou as sombras. Mano, que camiseta irada. Mano, o Batman é o meu herói favorito. Cara, e a qualidade do material é 100% algodão. Sensacional, mano. Cara, acertaram demais! Eu amei essa camiseta. Olha que irado. Mano, todas as caixas deles vêm com camiseta. Então, isso é muito legal, cara. Por um preço baixo desse, e ainda sempre vem uma camiseta aqui, num material dessa qualidade. Cara, eu amei. Pra primeiro item, mano do céu! Eu amo isso, cara. Vamos pro segundo item agora. Vamos lá. Olha aí, mano! Nosso menino Tanjiro! Sim, uma plaquinha de metal do Demon Slayer com o nosso menino Tanjiro aqui. Eu amo ele, né, mano? Olha, não sei. Eu vou abrir aqui, porque isso aqui com certeza vai fazer parte aqui do cenário. Demon Slayer é um dos meus animes favoritos. Não terminei a segunda temporada ainda, mas quero ver. Nossa, que legal, cara! Olha só! Metalzinho. A impressão é bem boa. O material tem bastante qualidade também. Esse vai fazer parte do cenário com certeza. Adorei, mano! Adorei! É uma das opções que eu coloquei lá como meus favoritos, né? O Demon Slayer. E os caras acertaram. Então, eles seguem bem ali o que a galera pede e é muito aleatório. Isso que é legal, mano. É uma caixa exclusiva pra você com os seus gostos, mano. Cada um recebe uma caixa diferente. Eu achei isso sensacional. Beleza! Até agora, aprovadaço aqui a parada. Aprovadíssimo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha que irado! O chaveirinho do Rick, mano! Aí eu gosto, né, mano? Aí falou minha língua, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou abrir aqui. Meu Deus! Sofrendo pra abrir a parada, como sempre. Olha aí, mano! Olha só! Dá pra ver aí? Chaveirinho irado! Irado! Muito bem feito! É de borracha, mas, cara, a qualidade disso aqui é muito, muito, muito legal! Muito legal mesmo! Amei! Eu amo chaveiro! Mais um pra minha coleção de chaveirinhos nerds! Na última edição veio um do Batman, que eu já gostei muito, e agora veio um do Rick. Amei esse terceiro item. Vamos lá! Vamos agora pro item principal da caixa. Não reconheci ainda, mas parece ser algo grande. Vamos lá dar uma olhadinha. Ai, mano! Ai, mano! Vejo cores legais, mano! Uou! Uou! Olha isso, velho! Olha a altura desse action figure do Homem de Ferro! Uou! Caraca, mano! Que sensacional! Todo artesanal, pintado à mão, cara! Que irado, mano! Uou! Pô, tô até meio emocionado, cara! Gostei demais! Iron Man! Sensacional! Dá uma olhada aí! Cara! Que item incrível! Nerd Spirit! Eu tô chocado, cara! Muito bonito isso aqui, mano! Muito caprichado! Cara, fechou com chave de ouro, mano! Amei! Amei, amei! Isso aqui, poxa, cara! Uau! Gostei demais! Demais, demais, demais mesmo! Cara, e olha que bonitinha a caixa por dentro! Vem sempre com papelzinho da cor que eles estão mandando! Mano, zero defeitos, né? Os caras acertam demais! Tu viu? A qualidade desses itens, mano! Uma camiseta sensacional! Um chaveiro muito legal pra colecionar! Uma plaquinha de metal que todo fã de coisa nerd ama, né? E pra fechar, esse action figure pintado à mão do Iron Man, do Homem de Ferro! Cara, tô apaixonado! Nerd Spirit! Muito obrigado, mano! Muito obrigado! Vocês não erram nunca! Cara, não deixa de conferir o Instagram dos caras pra você conhecer melhor, mandar lá as suas dúvidas, né? Em relação a frete, a prazo de entrega, eu digo pra vocês que chega muito rápido, chega tudo bem embaladinho, como vocês viram aqui, os caras são realmente muito caprichosos! Mano, se você quiser conferir melhor os detalhes desses itens, me segue lá no Instagram, eu também tô deixando lá sempre os avisos quando eu lanço vídeos novos e tudo mais. E essa parceria aqui do canal do Josh com a Nerd Spirit, rendeu uma coisa boa pra você, pra você ir lá conhecer a caixa dos caras, mano. Na sua primeira compra, na sua primeira assinatura, você pode colocar o cupom JOSH e você vai receber um item especial na sua caixa. Curtiu, mano? Então não perde tempo, mano! Já acessa lá o site dos caras, se cadastra, coloca o meu cupom, faz a sua assinatura e vem conhecer o lado nerd da força. Tamo junto, hein, galera! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri